Amores, chegou novidades na Inovar Moda, as camisetas a partir de R$ 12,99, calça de moletom a partir de R$ 35,00 e moletom masculino e feminino a partir de R$ 45,00. Já curta, compartilhe e vem comigo conferir, vem! Cartãozinho da loja Inovar Moda, tem WhatsApp, tem Instagram, mas vou deixar todas as informações aí abaixo na descrição do vídeo. Estamos no Shopping Juta Mix TA01 A29, o box, é facinho de vocês encontrarem, o box fica bem nisso que nós trabalhamos aqui com a variedade incrível, peças a partir de R$ 12,99, é isso mesmo, gente. Vamos conferir que eu já estou ansiosa para mostrar tudo, vamos! Já estamos aqui com o Saquim, tudo bem? Ele vai nos auxiliar a mostrar as novidades da Inovar Modas. Eu falei para vocês que temos camisetas a partir de R$ 12,99 nessa aqui, várias camisetas lindas, aqui trabalhamos com a variedade incrível e moletom a partir de R$ 45,00. A partir de R$ 45,00. Temos moletom masculino, feminino, mas essa aqui que eu já peguei é feminino ou essa aqui? Essa é masculino, tem feminino também. Gente, esse moletom aqui masculino, olha só, maravilhoso, bem corpado, bem macio, flanelado. Eu vou mostrar aqui para vocês, todo flaneladinho aqui por dentro e os tamanhos aqui do P ao GG com capuz, bem fofinho, bem quentinho, a qualidade maravilhosa. Do P ao GG R$ 45,00. Vamos ter várias opções de cores. Esse aqui, olha, aquele moletom fechado, também está com a qualidade perfeita. Deixa eu mostrar aqui, olha, para vocês, olha, bem flaneladinho, bem quentinho. Quanto está esse? Está saindo R$ 50,00 para cá. Ó, R$ 50,00 no atacado do P ao GG com filas de estampas via WhatsApp. E mais opções também, olha, de moletom. Esse aqui é um moletom com zíper, tá bom, meus amores? Com zíper, com filas de estampas via WhatsApp. Também é um moletom flanelado com capuz. Ó, R$ 50,00, R$ 45,00, R$ 50,00 no atacado. Esse está maravilhoso. É um moletom fechado, ó, bem flaneladinho. Olha isso aqui, gente. Vou mostrar aqui por dentro para vocês, ó, bem flaneladinho, bem encorpado com punho. Também, ó, do P ao GG. Isso. Esse aqui está saindo R$ 45,00. Se leva a quantidade maior, R$ 43,00. Ó, para comprar aqui a partir de seis peças variadas, você já leva no valor de atacado e para enviar vinte peças, né, Saquime? Olha isso aqui, gente. O moletom feminino é uma peça também que não pode faltar na sua loja. Temos várias opções de estampa e olha só que maravilhoso aqui por dentro, ó. Bem encorpado, forradinho, ó. Olha a qualidade desse moletom, meus amores. Bem fofinho, bem flanelado, ó. Qualidade maravilhosa. Com várias opções de estampas, tá? Confira as estampas via WhatsApp. R$ 45,00 no atacado, a partir de seis peças. Se você precisar de uma quantidade maior, é só chamar a loja no WhatsApp e negociar. Vai sair a R$ 43,00. Está show demais. E olha essa opção aqui que está maravilhosa. R$ 48,00 também no atacado. Flanelado, bem encorpado, com opções de cores. Está show demais, né? E apenas R$ 48,00 no atacado, peças variadas. Eu já estou encantadíssima com as peças daqui. Moletom, com essa qualidade que eu estou vendo aqui. Por R$ 55,00, valor no atacado. Olha só o capuz, todo forradinho. Aqui dentro, meus amores, ó. Bem encorpado, flanelado. Também do pé ao GG e R$ 55,00 no atacado. Confira as estampas via WhatsApp. Nós vamos ter várias opções de estampa. Esse aqui, ó. É um moletom bem flanelado também. Olha a qualidade desse moletom, meus amores. Olha a qualidade dessa peça. Maravilhosa. Bem encorpada também, ó. Todos flanelados. Esse aqui é um moletom com bolso. R$ 55,00 no atacado com opções de cores. Falando em cores, olha só. Esse daqui, amores, está show também. Bem flaneladinho. Está show. Com capuz forrado. Maravilhoso. Confira as estampas via WhatsApp. R$ 55,00 também no atacado do pé ao GG. E olha uma opção que também está linda. Um moletom que está divino do pé ao GG. R$ 50,00 no atacado. Eu falei que nós tínhamos moletom, calça de moletom, a partir de R$ 35,00. É isso mesmo. Mas se você levar no atacado maior, dá para fazer a R$ 33,00. Moletom 5 cabo. Olha só. Chegou várias cores lindas. Está show demais. Do pé ao GG, R$ 35,00. Se você puder melhorar para levar no atacado melhor, vai sair a R$ 33,00. Olha só que maravilhosa. E tamanhos bacanas. Já vou mostrar aqui por dentro. Moletom 5 cabo. Bem flaneladinho. Bem encorpado. Bem grosso. Tem bolsinho atrás. Está show. Então confira também via WhatsApp. Cores, estampas. Está bom, meus amores? Olha que maravilhosa essa daqui. Linda, linda. Vou mostrar aqui por dentro, só para vocês verem que a qualidade é perfeita. E tamanhos do pé ao GG, R$ 35,00. Está show demais, gente. Show demais as peças. Confira via WhatsApp. Temos várias cores ainda. Olha que maravilhosa, gente. Olha isso aqui, ó. Dá para você ver que é aquele moletom bem encorpado, bem fofinho, com punho. E eu gosto de mostrar também por dentro, só para vocês verem a qualidade, tá? Com elástico. Maravilhosa. E tem bolsinho atrás, ó. Do pé ao GG, R$ 35,00. Mas é claro, se você levar em um atacado maior, você vai levar R$ 33,00. Olha que maravilhosa, gente. Maravilhosa mesmo, ó. Com bolso. Olha isso aqui, ó. Olha a qualidade dessa peça. Olha isso aqui, ó. A qualidade dessa peça maravilhosa. Também por R$ 35,00 no atacado. Tá achou? Então corre para garantir as suas peças. O friozinho chegando e você vai arrasar nas vendas aí na sua loja. Dá para pegar uma quantidade legal para misturar aí com as peças que você tem. E já fazer sucesso nas vendas. Aqui trabalhamos com uma variedade bem legal. Para comprar aqui a partir de 6 peças. E para enviar acima de 20 peças, tá? Aí vocês vão negociar via WhatsApp. Temos muitas peças vendas aqui. A loja é bem completa. E envia para todo o Brasil, né? Camiseta, gente. Também temos. Camisetas peruana. 40.1. Tá show demais. Já vou mostrar um pouquinho aqui, ó. A qualidade da peça. Maravilhosa. Bem macia. Bem gostosa de se pegar. Olha só a elasticidade dessa peça. Gente, a qualidade, ó. Perfeita. Maravilhosa. Vai sair a R$ 28,00 no atacado. Acima de 6 peças. Acima de 20 peças dá para sair a R$ 26,00. Então, chame a loja no WhatsApp. Negocie. E também confira as estampas. Temos mais opções aqui, ó. Também. E olha só. Essa opção aqui que eu amei. Também, ó. A qualidade perfeita. Bem macia de se pegar. 40.1, tá? E temos várias opções de estampas. Vocês vão estar conferindo aí via WhatsApp. Apenas R$ 28,00 no atacado. Do P ao GG. E no atacado maior vai sair a R$ 26,00. Com várias opções de estampas. Vocês vão conferir aí via WhatsApp. Clusão Clusais. A partir de R$ 65,00. Olha só a qualidade da peça. Com capuz bem acabado. Bem flaneladinho, ó. E esse aqui é um modelo aberto na frente. Tá? Com cifre. Tá saindo a partir de R$ 60,00. G1, G2, G3. Olha só que maravilha, gente. Maravilhosa peça com capuz. É pra fazer sucesso mesmo nas vendas. Uma outra opção também. Um moletom Clusais. G1, G2 e G3. Bem flanelado. Esse aqui é um moletom fechado. Mas como eu falei pra vocês, ó. Nós temos um fechado. E nós também temos o aberto. G1, G2, G3. A partir de R$ 60,00. Camisetas a partir de R$ 12,99. Gente, temos aqui uma variedade incrível. De R$ 12,99. As camisetas estão cores maravilhosas. Confira as estampas via WhatsApp. R$ 12,99. Olha só quantas opções de camisetas. Do P ao GG. R$ 12,99. Corre e aproveita. E já dando uma notícia boa pra vocês. A loja parcela até seis vezes. No cartão. Manda link. Então confira tudo via WhatsApp. Eu vou deixar o link do WhatsApp também aí abaixo. Pra vocês entrarem direto. Deixa eu falar com a loja. E correr pra aproveitar. Porque camisetas de R$ 12,99. É calça de moletom de R$ 35,00. Dá até pra melhorar se você precisar um atacado grande. Vai sair a R$ 33,00. E essa variedade que temos aqui. Que você pode fazer um pacotão legal. Então corre. Já ganha suas peças. Camisetas de time. Olha que linda, gente. Maravilhosa. R$ 28,00 no atacado. Do P ao GG. Opções de cores. Apenas R$ 28,00 no atacado. As camisetas de time. Olha que maravilhosa, gente. Confira via WhatsApp. Camisetas de manga longa. Apenas R$ 20,00 no atacado, gente. Vocês não tem noção da peça. Com a qualidade maravilhosa. Bem gostosa de se pegar. Apenas R$ 20,00 no atacado. Do P ao GG. Olha que linda essa daqui, gente. Maravilhosa. Do P ao GG. R$ 20,00 no atacado. Confira as estampas via WhatsApp. Promoção especial para o canal, hein. Olha só. R$ 40,00 no atacado. O conjunto. É isso mesmo. O conjunto por apenas R$ 40,00 no atacado. E se você levar uma quantidade maior. Vai sair a R$ 35,00. Então, confira via WhatsApp as estampas. Os conjuntos estão maravilhosos. Olha só o tecido, gente. Maravilhoso. Bem gostoso de se pegar. Por R$ 40,00. Do P ao GG. Temos tamanhos bacanas. E preço maravilhoso. Gente, corre. Porque eu já estou enlouquecida. Com tanto moletom lindo. Olha isso aqui. Com bolso. Com capuz. Maravilhoso. E temos várias opções. De modelos. De estampas. Que vocês vão conseguir via WhatsApp. Com bolso. Com capuz. Aberto. Fechado. E a partir de R$ 45,00. Até R$ 55,00. A Inovar trabalha com a variedade incrível de peças. Camisetas. Calças. Blusões. Blusos de moletom. Temos estoque. Que está incrível o estoque. Se você quer comprar no alto atacado. Corre. Garante suas peças. Que a Inovar. Garante para vocês. Parcela até 6 vezes. Meus amores. É demais. Vou deixar o link do WhatsApp aí abaixo. Para vocês entrarem direto. E já falar para a loja. Vindo a loja. Fala do canal. Se você não puder vir. Lembra que a loja envia para todo o Brasil. Acima de 20 peças. Ok? Deixando uma curtida. Se inscrevendo no canal. Beijo. Beijo.